Tem que ter as aparecidas, o nosso time tá aparecendo quando tem as bolas no pé, estamos escondidos. Não vão aparecer mais, pô. Se não chegar, não vai fazer o gol aí, o Felipe vai sair quebrando todo mundo? Agora se ele toca em mim, ele tá sentando lá. Tá em quatro de volta dele, ele vai fazer o quê? Toca em mim que eu tava passando. Você não viu o C? Eu acho que ele viu, pô. Eu acho que eu ouvi o C. Aqui, eu passei. Para, bró. Não é assim, terminou. Tá fácil, tá fácil. TV Golaço Futebol, 24 horas online, retrata Jandaya. Ele que já jogou o futebol profissional e está aqui na equipe do São Pedro, na equipe 100%, mas levando pressão da equipe do RCA América. O que vai fazer para mudar esse jogo, Jandaya? Realmente, a gente tem de mudar, né? Mudar o esquema de estar jogando com três zagueiros e vai botar no esquema de dois zagueiros e botar mais um no meio ali para chegar mais próximo ao ataque. com o Rodrigo. Essa equipe do São Pedro vem 100% no campeonato. Vocês ainda não sentiram o gosto da derrota. E agora, perdendo? Acha que vai ser negativo esse resultado aí pelos lados do São Pedro? Ah, eu acho que não. Acho que a gente, o mando de jogo é deles, né? E depois a gente tem um jogo também lá no São Pedro. E a gente não precisa desesperar, porque a gente já ganhou a primeira. E o que vem o empate para nós é louco. E o que vem a derrota também, a gente vai tentar buscar a vitória no próximo domingo. Mas eu acredito que a gente vai poder virar esse jogo aí. E o Jandaya? O futebol do Jandaya continua em alta, Jandaya? A gente fica jogando, brincando aí, mas um pouco na experiência, né? Misturado com a molecada e a gente está brincando, né? Quem gosta de futebol, não compara. Obrigado, Jandaya. Obrigado a você. TV Golaço Futebol 24 horas online.